Olá, tudo bem com você? Até o dia 31 de dezembro desse ano, muitos golpes serão aplicados contra aposentados e pensionistas. A gente já vem alertando aqui no canal diversas vezes sobre esse tema, mas infelizmente o número de pessoas que nos relatam que foram enganadas por golpistas e por correspondentes bancários só aumenta. Então, pensando nisso, eu fiz esse vídeo que vai ser muito rápido, muito objetivo, para ensinar você, caso você tenha caído em algum golpe, qual é o passo a passo para você registrar sua reclamação e possivelmente ser ressarcido. Se você é novo aqui no canal, eu peço que você se inscreva, deixe o seu joinha, que você compartilhe e também deixe aí o seu comentário, porque ele é muito importante para nós. Lembrar você também que de segunda a sexta, às 18h20, nós temos as nossas lives aqui no canal, um momento aí para a gente se conhecer, interagir, trocar experiências, aprender juntos. Na live de amanhã, eu vou estar passando para você os cinco principais golpes que vêm sendo aplicados pelos estelionatários nos últimos meses. Eu selecionei os cinco últimos golpes mais aplicados e vou estar trazendo para você passo a passo de cada um deles. A gente se precavendo, a gente elimina aí todas as possibilidades. Agora, para quem já caiu aí no golpe, segue aí a dica de como você resolve esse tipo de problema, porque muitas pessoas acabam perdendo tempo, ligando para banco, aí o banco fala, espera cinco dias, agora espera mais sete dias. Não, não faça isso. O caminho para resolver o problema é totalmente diferente. Vamos nessa? Então, se você foi vítima de algum golpe, se pegaram o seu dinheiro, qual é o passo a passo para você sair desse problema? Primeiro passo, sim, é você entrar em contato com o banco, registrar a sua reclamação e conseguir o número do protocolo. Esse número de protocolo é fundamental, exija o número do protocolo, bem como exija a cópia da gravação, da ligação que você fez. Quando você liga para um banco, ele não avisa você, olha, essa ligação está sendo gravada para a sua segurança? Na ligação, então, você já peça a cópia da gravação. Olha, eu desejo receber uma cópia dessa gravação no meu e-mail, ok? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, registre um boletim de ocorrência. No boletim de ocorrência, você informa o número do protocolo da reclamação que você fez no banco, relata como aconteceu. Marcelo, mas eu fui na delegacia e não quiseram fazer o boletim de ocorrência. Você não precisa ir na delegacia. A maioria dos estados oferece a possibilidade do boletim de ocorrência eletrônico. Para quem mora aqui no estado de São Paulo, por exemplo, existe o boletim eletrônico através do site da Polícia Civil de São Paulo. E aí, no seu estado, certamente deve existir essa possibilidade também para que você registre o seu boletim de ocorrência, ok? Próximo passo, registrei o boletim de ocorrência. O que você vai fazer? De posse do boletim de ocorrência, você vai até o Tribunal Especial de Pequenas Causas da sua região e protocola uma ação judicial. Ou, se você preferir, primeiro você vai até o PROCON, mais próximo aí da sua residência, registra a queixa no PROCON e aí o PROCON, após, te encaminha para o Tribunal Especial de Pequenas Causas. Particularmente, eu acho melhor você ir direto no Tribunal de Pequenas Causas. Você já vai pular o caminho, porque o PROCON, ele vai fazer o papel meramente administrativo. Ele vai fazer só a ponte entre você e o banco, sendo que o banco pode ser que nem responda a sua queixa lá para o PROCON. Então, para você agilizar, ganhar tempo e recuperar o dinheiro do golpe mais rápido, o melhor caminho é você ir direto para o Judiciário, ok? Dando entrada aí na sua ação pelo Tribunal Especial de Pequenas Causas, o próximo passo será, o Tribunal vai marcar uma audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação costuma demorar em torno de 90, 120 dias no máximo. E nessa audiência de conciliação, tudo indica que o banco já virá com uma proposta de acordo, com uma proposta de solução para resolver esse seu problema. Você será ressarcido e, provavelmente, você ainda tem aí uma indenização por danos morais e até materiais. O que você não deve fazer é ficar aí sentado esperando que o banco tenha alguma solução para você. Eu tenho relatos de inúmeras pessoas que ficaram aguardando uma solução do banco e o banco simplesmente foi, como diz aí no ditado, cozinhando o galo, ganhando tempo. Passaram isso aí mais de 60, 90, tem casos aqui mais de seis meses que a pessoa está esperando uma solução do banco por preguiça de ir até o Tribunal de Pequenas Causas. Ah, Marcelo, mas, olha, eu já fui uma vez lá, é tão demorado o atendimento. Pessoal, a outra opção é você contratar um advogado particular aí da sua confiança. Mas, para isso, você vai gastar dinheiro com honorários. Será que vale a pena? Eu acho que não. Eu acho que vale a pena, sim, você, mesmo que tome aí uma canseira no Tribunal de Pequenas Causas, que você vá até lá, aguarde o seu atendimento, leve aí o seu boletim de ocorrência. Dentro do Banhoa vai ter já o número de protocolo que você fez, a sua reclamação lá no banco também. Ou seja, você já estará munido de toda a documentação necessária. E qual é a documentação adicional que você precisa levar? Você, obviamente, também precisará levar cópia do seu CPF, RG, um comprovante de residência no seu nome e xerox do seu boletim de ocorrência. Nada além disso, ok? Eu espero que esse vídeo seja útil para você. Diariamente, muitas pessoas estão caindo nesses golpes, empréstimos consignados e falsos empréstimos. Então, seria legal, se possível, que você compartilhasse esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, porque, olha, pode ter certeza absoluta que você estará ajudando alguma pessoa que está passando por esse tipo de problema. Espero por você na nossa live de amanhã, segunda-feira, às 18h20, onde eu vou trazer os cinco principais golpes que vêm sendo aplicados por estelionatários. Beijo para você, um excelente domingo. Até a próxima.